Música Nesta safra 2014-2015, o Brasil produziu quase 16 milhões de toneladas de grãos a mais que na safra anterior, um aumento de 8,2%. Com isso, alcançou o número de 209 milhões e meio de toneladas, um recorde segundo o último levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O ganho de produtividade do milho nos estados do Sudeste, Centro-Oeste e no Paraná foi um dos responsáveis pelo crescimento. O levantamento registrou ainda aumento na produção do trigo e da soja. Os dados da Conab revelam que a área plantada total foi de 58 milhões de hectares, um aumento de 1,7% em relação à última safra. Os dados detalhados também sobre a evolução da colheita no país, você encontra na página da Conab na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta